Estamos celebrando hoje a segunda-feira na vigésima semana do tempo comum e um evangelho que provoca os nossos corações a partir de uma pergunta de alguém que aqui não aparece o nome, não tem identidade, mas reflete a inquietação de cada ser humano. Sim, nós ainda não vivemos plenamente o chamado de Deus em nossas vidas. Ainda há algo que precisamos oferecer a Deus. Na experiência de um Deus que oferece-se o tempo todo para cada um de nós, de um Deus que não economizou na doação de si, quando nós olhamos a dimensão do amor de nosso Deus, refletida no rosto e na vida de Jesus Cristo e ao olhar para Ele na cruz, observamos um Deus que deu-se inteiramente a cada um de nós, sem reservas, sem economia, deu-se por inteiro. Um amor que nós ainda não conseguimos compreender. Um amor que a cada dia, por mais que nós o busquemos, mais nós descobrimos a sua dimensão. É muito maior do que até mesmo a nossa compreensão consegue alcançar. E aqui então, essa pessoa que já vivia muito dos mandamentos de Jesus, que já estava no caminho, que estava de alguma forma se entregando, percebe que falta algo. A pergunta, quando olha para Deus e pergunta o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna, em algumas traduções, o que devo fazer de bom para ser feliz? O Senhor fala dos mandamentos e essa pessoa ainda responde, mas eu já faço tudo isso, eu já vivo tudo isso. Na inquietação do próprio coração, a resposta de Deus para aquele homem era, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue. A proposta para aquele homem era essa. Mas existe para cada um de nós também uma proposta. É preciso perguntar a Deus e na pergunta de Deus entrar no mais profundo do nosso ser, no nosso íntimo, numa reflexão sobre nós mesmos e nos perguntar, o que ainda eu preciso doar? Às vezes nós lemos a passagem da Sagrada Escritura e pensamos, nossa, eu também preciso dar todos os meus bens, preciso doar aquilo que eu tenho. Mas a pergunta foi para aquele homem e a resposta para aquele homem. Agora, cada um de nós também precisamos fazer a nossa pergunta a Deus e ouvir qual é a resposta dele. O que nós precisamos hoje dar a Deus? O nosso tempo de oração, o respeito para com o próximo, o perdão de uma situação, a vivência em família, a leitura da passagem bíblica. Qual é a pergunta e a resposta? Cada um, a cada um, tenho certeza, de todos nós que aqui estamos, quem nos acompanha pela rádio, ninguém pode dizer, já estou fazendo tudo que poderia fazer. ainda há algo que podemos fazer. Mas a pergunta ainda nos provoca e nos dá um sentido, não é o que fazemos de bom, mas é quando nos tornamos bons. Não basta só fazer, não basta só cumprir as regras, não basta só fazer aquilo que está escrito, mas é preciso ser de Deus, não só fazer aquilo que Deus nos pede, mas antes de tudo isso, o Evangelho nos convida a ser plenamente Dele. Por isso aquele homem que já observava tal mandamento, que já praticava, e este é um grande risco, quando nós vivenciamos os mandamentos, ou até participamos da Santa Missa, por mera obrigação, fazer porque somos obrigados, fazer porque estamos interessados no céu, e isso é um caminho, mas não é o fim, nós precisamos deixar de fazer por obrigação, e descobrir o sentido e o amor, que está em tudo aquilo que Deus nos pede. Por isso mais do que fazer, é preciso ser. Mais do que fazer as coisas de Deus, nós a cada dia precisamos ser de Deus. Então não são nossos atos, que vão nos permitir a felicidade, mas é quando nós deixarmos, que Deus nos preencha por completo. Mais do que observar os seus mandamentos, permitir que Ele, em nós, seja por completo. E é essa a nossa grande decisão, nesse dia, nesta caminhada cristã. como aquele jovem, que diante de Deus faz essa pergunta, nós também faremos a nós, e receberemos como resposta. Mais do que fazer algo, é preciso ser, desse grande Deus, e permitir que Ele, seja em cada um de nós. Nisso, consiste a felicidade. E a felicidade, já é antecipação do céu, aqui mesmo na terra. Obrigado. Obrigado.